Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal! Pessoal, estamos aqui na câmera Eliane. Olá pessoal! A pequena Emily e a gente está aqui pessoal no sítio Tabocas de Altinho, Tabocas de Baixo, diante dessa natureza linda, dessa paisagem belíssima. Então acompanha nós aí no vídeo, vamos mostrar um pouquinho o percurso aqui para vocês. Ok minha gente? Já vou pedindo aí para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, não é isso Emily? Isso mesmo! E dá o like! Isso! E aqui Emily, fazia tempo que tinha vindo ao brejo, não é? Sim! Está muito bonito aqui, não está? Está! Tudo verdinho? Uhum! E aqui está a guerreira pessoal! Vamos lá! Vamos para a aventura! Acompanha nós aí pessoal! Vamos que vamos! E aqui minha gente, quando eu vejo ali ó, no topo da serra daquilo ali, já fico com vontade de visitar. Fazer uma trilha daquelas e a gente está aqui pessoal! Distrair a mente, passar esse momento lá com a família né? Família da Eliane, pai, mãe, cunhados, cunhadas né? A cunhada também, bota abraço a toda a família né? E aí a gente vai registrando, compartilhando com vocês, porque vocês é quem nos dão força. Agradeço primeiramente a Deus, segundo a todos vocês aí que estão gostando do nosso trabalho. Riqueza do interior é isso pessoal, olha aqui ó! É adrenalina, é aventura. E agradeço demais cada dia, cada segundo, que a gente está à frente aí desse camarada todo. E poder compartilhar com vocês, com as famílias aí, pessoal que está nos assistindo aí na Smart TV. A exemplo aí do nosso amigão, Zé Inácio, do Guilherme, está sempre nos assistindo aí ó! Aqui é a terra dele também, terra do nosso amigo Zé Inácio, porta abraço! Enfim, olha que maravilha pessoal! Que lugar maravilhoso essa taboca! Não só essa, todas as tabocas, existem três aqui ó! Taboca de baixo, taboca de meio e taboca de cima! E ainda tem uma taboca que a gente conhece lá em Caruaru, zona rural de Caruaru pessoal! Aí ó! Hoje a gente vai fazer aquele vídeo bem familiar, né? A gente não vai viajar lá distante, vai ser aqui mesmo! E hoje vamos almoçar onde? Na casa do sogro e da sogra rapaz! O bar do bola se prepara e olha o obstáculo aqui! A estrada, minha gente! É porque parece que a moto já respeita a gente, sabe? Já sabe o nosso jeito! Eita pessoal! Que bom estar compartilhando com todos vocês, passando para vocês nesse lugar maravilhoso! Manda um forte abraço a todos os moradores aqui! Sempre manda! Porque todos os lugares que a gente vai, o pessoal nos abraça demais! Olha aqui ó! Olha que riqueza! Eu sempre falo pessoal, a gente vai naqueles lugares secos, catinga, já está uma riqueza! Imagina aqui que é a região breveira! Foi tudo perdinho sempre! É isso aí! Só lembrando pessoal, eu até... O colega nosso lá de Caruaru perguntou meu nome! É Daniel ou é João? É os dois mesmo! É João e Daniel, tá certo! Eu creio que em alguma live... Você lembra, Emily? Eu creio que eu expliquei, não foi? Foi, faz! Referente aos dois nomes aí... Não só em uma live, mas também em um vídeo, em um dos nossos conteúdos, você explicou! Isso! E só explicando, minha gente, que aqui é o destino que... Que chega até a Cachoeira do Nestor, certo? Que é o Bar do Bola! Veja que não é uma estrada tão ruim! Não é muito alta o acesso, as ladeiras são mais ou menos, não é isso! Não sei se é porque é nosso costume no lugar, não acho muito alto não, minha querida! E aqui é um menino que toma... Os filhos do Bola desce direto o carro carregado, os mangaios, né? Como a gente chama! A Feira do Altinho, né? A Feira Livre do Altinho, a Feira do Caruaru! Isso! É! Camarada tem coragem! Bota a carga no carro e sai na lama e escorregadeio, mas... Eu fiz esse percurso uma vez, mostrando pra vocês faz muito tempo, mas tem muita gente nova chegando aí, graças a Deus! E aí a gente vai renovando, renovando e passando pra todos vocês aí, ó! Casinha bem antiga, ó! Nildo Barros, a família do Nildo Barros, a família do Nildo Barros, o Zezé, não é isso? E o esposo de... Dona Zéfinha! Esposo de Dona Zéfinha, não é isso? É que é o Rio Tabó, para vocês! Toda a família aí do Nildo, fica-se abraçado aí pelo canal Riquezas do Interior! Esse é um lugar bastante visitado, pessoal! Só explicando aí, ó! Pessoas distantes vêm visitar aqui nossa região, são pontos turísticos que temos aqui, tá certo? O pessoal gosta muito de vir pra esse lado, principalmente o pessoal do Caruaru, porque é muito próximo! Caruaru aqui é bem pertinho mesmo, vindo pela Vila do Murici, Serra dos Cavalos... Pelos bambus, né? Isso! Conhecidos como os bambus! É bem pertinho, eu creio que é muito mais perto do que vindo por Terra Vermelha! E até esse momento é até gratificante pra mim, porque alguns inscritos nossos de Caruaru sempre estão perguntando como é que faz pra chegar até o Bar do Bola! Então, ó! Meus amigos aí que nos acompanham, mostrando um pouquinho do percurso pra vocês! E a paisagem é sempre assim, viu? Fica maravilhoso, o lugar... A natureza prevalece, graças a Deus, a preservação do meio ambiente... Agora as ladeiras estão assim... Tem que ser ringada aqui, ó... Pessoal, aqui fica o banho no Paí, ó... Ô! Aqui, pessoal, fica o banho no Paí, tá certo? E agora a gente tá indo até o Bar do Bola... Beleza? Olha aqui, minha gente, mata fechada... Veja aí... Vem pra aí, pessoal... Quem é que não gosta de um lugar desse? Hein, Emily? Olha, olha o nosso descanso aqui, ó... Vê o lugar... Muito bonito, né, pessoal? A gente escolhe aqui, pessoal... Terapia maravilhosa! Água por todos os lados! E quando é chamado pra um churrasquinho, minha gente... Aí a gente vem correndo... Eita, churrasco na casa da sogra... Imagina aí! Mandando um forte abraço aí, ó... Pra todo mundo aí da família, tá certo? É exemplo aí de Aline... Aline, Ian, Mônica, Daiane... Rodrigo Costa... Forte abraço também ao Rodrigo! Estamos aqui, pessoal... Coloquei uma primeira, ó... É desse jeito, então, ó... Mais à frente... O banho e o Bar do Bola... O banho e o Bar do Bola, pessoal... Aquele almoço bem tradicional... Todos os lugares aqui em Conte do Rio... Tem um almoço de qualidade... O churrasco na moda, tá certo? Então, ó... Aqui foi onde começou a nossa história... A história da riqueza do interior... Começou aqui, ó... O Bar do Bola... Aqui, ó... Então, ó... Olha o Armando ali, pessoal... Bom dia, Armando! Bom dia, irmão! Então, pessoal... Olha... Volta aqui... Então, aqui, ó... Então, aqui, pessoal... Começou a história do canal... Riqueza do interior, tá certo? Vamos dedicando a todos vocês aí que nos acompanham... Minha sogra chegou ali, ó... Dona Ninha... Mãe, a senhora não sabe o que ele vinha dizendo... Bom dia! Bom dia! Tudo bom e mais? Graças a Deus! Que calor a coisa pra chegar? Rapaz, já afina! Rapaz, já afina! Rapaz, já afina! Então, pessoal... Olha... O cardápio regional... Aquela comida caseira... Tá certo? Vocês encontram aqui no Bar do Bola... É uma propaganda verdadeira... Vocês precisam vir... E conhecer aqui o nosso cardápio... Porque realmente... É show de bola! Então, ó... Segue nós aí, tá certo? Acompanha o vídeo todinho... Por igual... Visualiza e compartilha com os amigos... Pra gente estar... Sempre divulgando nossa riqueza... Hoje é aqui no sítio... Hoje é com a família do Bola... Enfim... Toda a família... Cadê o pai, Daniel? O Bola tá aqui! Olha aqui, meu gente! Olha o Bola! É isso aí, pessoal! Estamos aqui, ó... Pé de jaca mole... A gente vai dar uma olhadinha ali, ó... Tem duas jacas... Segundo Bola... Aqui, ó... A gente vai dar uma olhadinha... Não é isso, Wembley? Vê se tem alguma jaca... Madura aqui, ó... Agora... Ele foi buscar o Josiano ali, ó... Josiano, tá certo? É o Jô... Mas é... É o Josiano... E ele vai dar uma olhadinha aqui... É isso aí, Josiano! Vamos lá... Vamos lá... Dar uma olhadinha aqui... Pra ver se tá madura... É isso aí, minha gente! Depois... Caso esteja madura, ó... A gente vai saborear... Uma jaca mole, pessoal... Olha aqui, ó... Tem aquela dali... É a que tá em atitude... Suspeita... Olha aí, ó... A experiência, minha gente... De subir no pé de jaca, ó... O Josiano... É isso aí, minha gente... Tem duas, pessoal... Tem a habilidade que o camarada tem ali, ó... Pra subir no pé de jaca... E essa aí, Josiano... Tá madura? Tá verde! Tá verde? Eita, minha gente... A primeira ali deu errado... Madura? Eita, rapaz... Saborear uma jaca mole, minha gente... Uma hora dessa aqui, ó... Eita... É bom demais, pessoal... Olha aí, a sabedoria ali, ó... Já tirou a jaca mole... E querendo adquirir, pessoal... É só ir lá na feira, ó... De lado do baratão da economia... Josiano... Vando... O Bola... Comercializa... A jaca mole, pessoal... Jaca mole, jaca dura... E outras frutas... Diretamente aqui do brejo... Tirou a outra ali, ó... Tá de vez? Tá bem de vez... Olha aí, ó... É isso aí, pessoal... E agora vamos lá... Acompanha nós aí no vídeo, minha gente... Vamos saborear... A jaca mole... Diretamente aqui do bar do Bola... Aqui no sítio Tabocas... Ao lado aqui do bar... Tem esse pé de jaca, ó... Pé de jaca aqui bem... Essas eram as duas únicas jacas que tinha aqui, ó... E a gente vai saborear agora... Josiano, muito obrigado, viu... Valeu... É isso aí, pessoal... Vamos que vamos... Vamos provar aqui a jaca mole... Acompanha nós aí, minha gente... Vamos lá, pessoal... Cade a jaca... Cadê a jaca... Vira o lado... Vira os lados... Vem... Debaixo, tem mal, é? Vai machar assim... Vem... Embaixo, pouco... A jaca tá muito madura, pessoal... Mas dá pra aproveitar aqui, ó... Bora bola Olha minha gente Olha a jaca Olha aqui a jaca mole Agora o pessoal não gosta muito De jaca mole não, gosta de jaca dura Mas pra nós Não tem tempo ruim não, eu gosto de jaca Tudo rindo ali Pessoal E diante aqui Dessa riqueza A gente vai finalizando esse trabalho Mostrando pra vocês o percurso O percurso Até o bar do bola O bola tá aqui, muito obrigado bola E compartilha aí Pessoal, compartilha, dá o like Tá certo, se inscreve aí no canal Essa riqueza aqui Olha pra aqui Eita rapaz A jaca mole Ele tomou das trincas Mas tá comendo Uma delícia Olha pra aqui Olha que bagre Muito boa Pode fazer aquela Aquela Por encomenda Encomendar uma jaca Tá certo Encomendar aqui com bola Olha pra aqui Agora os meninos correram Porque realmente Não gostam muito de jaca mole Mas Eu gosto Só não gosto de jirimu O resto a gente traça tudo Tá certo Beleza minha gente Valeu pessoal Até a próxima oportunidade E aí Valeu minha gente Olha aí Tchau 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 Tchau